Olá, eu sou Thaís Azevedo e este é o Trend Beats na VAM TV. Hoje você vai conferir o retorno de um dos principais álbuns de Carl Craig, Beatport presenteia seus usuários com músicas grátis, House Mag inicia seu concurso anual, Um Ruído que faz bem para sua atenção, A Balada do Futuro, e nesta edição estamos comemorando um ano de Trend Beats e fomos até a festa fazer a cobertura para vocês. Este é o Trend Beats na VAM TV. Os fãs de Carl Craig estão com sorte. O artista irá reeditar um de seus primeiros álbuns datado de 1997. O selo de Craig tem se encarregado em fazer uma remasterização nas tracks de More Songs About Food and Revolutionary Art. A versão em CD inclui uma faixa bônus sem título, além de todas as tracks originais. O novo álbum deve estar nas lojas muito em breve. Continuando as comemorações de 10 anos do Beatport, foi lançada a campanha Beatport Decade, que libera músicas para download a cada semana. Serão 10 artistas diferentes em 10 semanas, representando cada um uma vertente da música eletrônica. O site já havia divulgado, através de uma pesquisa realizada em seu histórico, uma lista dos artistas mais vendidos, na qual constava nomes como Tiesto, David Guetta, Avic e Deadmau5. O primeiro artista a ser contemplado será a Hardwell, representando a Progressive House, com 5 faixas liberadas, como Encoded, Apollo e Cobra. O site também apresentou outra novidade, a versão beta com layout renovado, visual mais clean e mais prático. Além dos downloads, cada label lançou um compilado de 10 faixas, que é possível comprar por apenas 7 dólares. No dia 1º de outubro, começou a votação da House Mag, que irá destacar os 50 melhores DJs nacionais. Os artistas serão eleitos em voto popular, portanto, quem se interessar em participar, basta acessar a fanpage da revista no Facebook. Não existe uma lista de possíveis DJs escalados para competição, portanto, o público pode indicar o DJ que realmente admira, sendo este conhecido ou não. Vale lembrar que a House Mag foi eleita em 2013 e 2014 como a melhor publicação do gênero no Rio Music Conference e organiza esse ranking desde 2008. Porém, desta vez, conta com a parceria da Vevo, um portal de vídeos com foco em música e entretenimento. O resultado sai em dezembro e dá para votar até o dia 20 de novembro deste ano. Já pensou na possibilidade de um ruído te ajudar a ter foco nas suas atividades? Dois designers franceses criaram um gadget que bloqueia ruídos para o usuário não se dispersar. O Joy é um dispositivo de áudio em fase de teste que produz um ruído branco. Este ruído é um som composto por todas as frequências audíveis ao ouvido humano e anula a poluição sonora no ambiente. Para este gadget funcionar, basta a pessoa colocá-lo ao lado enquanto faz sua tarefa e ele automaticamente cria o ruído que se sobrepõe ao barulho do ambiente, fazendo com que o usuário não se disperse. E a balada do futuro? Você já imaginou como seria? A Ford Sound conseguiu essa proeza e ocupou todos os espaços de uma sala com música. Ao se movimentar no recinto, você escuta sons vindo de todas as direções, embaixo, em cima, dos lados e ainda pode atravessar paredes de som, notando alterações de frequência e efeitos. Este é o sistema 4D, que conta com 48 alto-falantes, 9 subwoofers e 57 canais, que o artista pode utilizar da maneira que desejar, movimentando o som no show ao vivo por meio do programa Ableton. A partir disso, o programa traduz a música em imagens sonoras junto do equipamento do artista, diversos hardwares conversam entre si e com o Ableton, como um visualizador gráfico 3D, um iPad e mais controladores. Falando em balada, Twin Beats comemorou um ano no Scobits Factory e nós fizemos questão de ir até lá e mostrar tudo pra vocês. E aí, galera? Estamos aqui na festa do projeto Trend Beats, um ano dessa plataforma linda, onde o nosso objetivo é levar o que tem de melhor, de conteúdo da cena eletrônica pro Brasil e pro mundo. E também fabricar esse conteúdo e disseminar pras pessoas. A gente tá aqui na nossa festa de um ano, tão rolando vários DJs incríveis, várias atrações diferenciadas, tatuagem, óculos da Triton Oyer, tudo na Scobits Factory. E a gente vai falar hoje com os grandes DJs que estão se apresentando aqui e também com a galera que vem frequentando o nosso projeto, vem frequentando as festas e que estão aí a fim de mostrar pra todo mundo o que elas acham do projeto Trend Beats. Então, vem com a gente. Vamos lá! Olá, eu sou o Revolta Scardoso e a partir de hoje você vai conferir as matérias externas comigo aqui no Trend Beats. Vamos conferir agora o que tá rolando no evento de um ano do projeto. Estamos aqui hoje no projeto Trend Beats, um ano de projeto, estamos comemorando no Scobits Factory e vamos entrevistar dois principais artistas que estão tocando nessa noite. Um deles é o NWO. E aí, pessoal, tudo bem? Me conta o que significa NWO. E depois, quem são os integrantes, né? Porque vocês ficam por detrás dessas máscaras, ninguém consegue saber quem é. Olha, o NWO significa No Way Out. E é um live mesmo que tem por objetivo divertir todo mundo. É isso que a gente gostaria de fazer no pouco tempo que nos resta. Tem muitos sucessos do eletrônico, tem muitos sucessos do pop e do rock na versão eletrônica, uma roupagem eletrônica. E com tudo tocado, quase tudo tocado ao vivo. A gente dispara pouquíssima coisa nas bases e guitarra ao vivo, baixo ao vivo, percussão ao vivo, synths ao vivo e a voz também. Quais são os nomes de vocês? Lord Malka, DJ e percussão. Doutor Fritz, voz, guitarra e percussão. E você? Ai, tá doendo aqui. Lord Pampers. Eu faço baixo e sintetizador. E me conta um pouco dos planos do projeto. A gente tá já em processo de produção de composições autorais nossas e em breve, breve, vocês já vão ter alguns lançamentos que a gente tá incorporando e vai ficar muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, manda um recado pra gente pra esse nosso um ano de projeto. Galera da Trend Beats, parabéns. Um ano que vem aí, com certeza virão mais dois, três, quatro, dez anos. Eu tenho certeza que o Trend Beats será uma das grandes marcas da música eletrônica em muito pouco tempo. Então, pra gente é um prazer estar aqui. Sucesso. Obrigada, galera. Vamos lá, então, conferir essa sonzeira na pista. É, 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 é. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Olá, agora estamos aqui com a Ana. Vamos ver o que ela tá achando do evento do projeto aqui, Trend Beats. Oi, Ana, tudo bom? Faz tempo que você acompanha o projeto Trend Beats. O que você acha dessa plataforma nascendo underground de São Paulo hoje? Então, eu acompanho o Trend Beats desde o embrião, porque a idealizadora do projeto foi quem me apresentou pro mundo maravilhoso e sem volta da música eletrônica. Bom, eu sou amigo da Thaisa. Já há algum tempo eu acompanho o projeto dela. Eu creio que ela tá no caminho certo, ainda tem os percalços pra começar e aí, mas tá bem bacana, cara. E o som é de melhor qualidade. Olha, com... É com nome e prazer que eu tô participando dessa festa de um ano. Acompanhei desde o início, tive o prazer de tocar numa edição e é sensacional toda a organização, todo o planejamento da festa. É sensacional a festa da Trend Beats. Esse lance da Thaisa é muito legal, porque ela gera muito conteúdo, né? Através da Banh MC também, que é uma puta plataforma legal. E, assim, o projeto tende a crescer ainda mais, né? Porque não é somente música. Hoje você tem que utilizar todos os adventos de internet, mídias sociais, enfim, tudo. Tudo isso agrega pra justamente fazer um trabalho como esse, entendeu? É isso. Eu acho que é uma plataforma que vem com tudo aí no momento, né? É uma novidade e eu acho que tá no caminho certo, sabe? É um projeto que vem se vinculando com outros projetos também e isso que é o legal. Olha, eu acho um projeto super interessante, um projeto que tem interligado TV, festa, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá procurando agora. Tá faltando um pouco disso na cidade, um pouco disso, na verdade, um monte de lugar. Eu acho que tem tudo a ver, o projeto tem grande possibilidade de ir bastante pra frente, assim. Acho incrível, acho que tá crescendo cada vez mais, é um plataformas de conteúdo, não que só leva a música eletrônica, mas também tendências, tudo sobre cultura. Mando um recadinho agora pra galera da Trendy Beats, primeiro ano do projeto, que venham muitos mais por aí, né? Que venham muitas mais festas, que venham muitos mais eventos e projetos com a música eletrônica, que é isso. Espero que vocês todos venham, comecem a curtir o pessoal da Trendy Beats. Deve um sucesso pra dois, três, quatro anos de Trendy Beats, aí todo sucesso eterno pra Trendy Beats. Pra quem ainda não conhece, Trendy Beats, através da DJ Ban, né? Ban MC, que dá um suporte também. Um beijão, Thaís Azevedo, Rafinha Lima, todo o staff, Rodrigo Ramalho, é isso. Então, galera, quando vocês ouvirem falar de Trendy Beats, pode ir, que é certeza que é legal, que é uma galera legal que faz, é uma galera legal que curte, e é isso. Quem não veio, venha logo, porque não sabe o que tá perdendo. Eu acho bem legal, bacana o projeto, quem puder vir, prestigiar, eu acho que super agrega, viu? Vida longa a Trendy Beats, então, galera! E aí, galera, tô aqui na festa de um ano da Trendy Beats, com a Ariela Knox, acabou de fazer uma puta sonzera pra gente aqui na festa, foi super elogiada por todos, e vamos agora entender um pouquinho da carreira dela. Conta um pouco pra gente a tua paixão pela música eletrônica. Oi, Thay, boa noite, galera. É sempre muito difícil a gente falar da nossa história, porque eu tenho 10 anos de carreira, então, vem de muito tempo atrás, mas assim, resumindo pra vocês, pra quem se interessa pela minha profissão, e pelo que eu faço, eu tenho uma história muito simples, eu me apaixonei pela música eletrônica, diante de amigos que tocavam, de curiosidade, acho que essa é a palavra exata, curiosidade. A gente tinha muita curiosidade de saber o que acontecia, por que aquela luz acendia, por que aquele cara tava ali, por que ele fazia sucesso, por que... Então, eu comecei a me envolver, e de repente, eu já tava representando uma marca internacional, eu representei a Numark por dois anos, e de repente, eu já tava produzindo eventos, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada, hoje em dia. Ah, é, peraí, você é super produtora também, de festas, de projetos, né? Nossa, ela faz a Chid Neres, e a Chivaneres também, tá por trás desses dois projetos, e agora tá à frente do projeto Paralelas, que é um projeto que começou no final do ano passado, e que agora tem aí tudo pra bombar nos próximos anos. É, sou muito grata, aliás, por tudo que esse meu meio vem trazendo pra mim. Eu sou... Primeiro veio a Chid Neres, que é uma festa 90% transe, mas eu faço a pista alternativa, sempre, eu amo, né? Óbvio. E tem o festival de Pásco, que é o Chivaneres e Easter Festival, a gente tá no nosso terceiro ano, fomos eleitos como o melhor festival do estado de São Paulo de 2013, e agora eu tô à frente do projeto Paralela, junto com a produtora Marlise e a Camila Mota, que são as meninas do universo Paralelo. Então eu tô muito feliz, porque uma coisa leva a outra, e uma coisa, sabe, gruda a outra, e a gente... Cara, só vem pra gente o que a gente merece, entendeu? Então eu tô super feliz por causa disso. Muito legal, isso aí. Fala então um pouquinho do que você acha do projeto Trend Beats, você que hoje tá aqui representando com a gente, tá junto, um super prazer te ter na festa. É um prazer, é um prazer tá aqui, porque você acompanha a gente, já não é de hoje, não é de ontem, não é do ano passado, você acompanha a gente há um bom tempo, então pra mim é um super prazer tá aqui. É uma coisa crescente, mas vocês cresceram, vocês sempre sobem dois degraus, dois degraus em vez de um, entendeu? Então isso é muito importante pra um projeto, e muito mais do que importante, é bonito de se ver, entendeu? Porque você se dedica, cara, você coloca pessoas importantes no rolê, você faz questão de ter sempre alguém que vai levar isso pra diante, pra frente, entendeu? e eu acho isso bem legal, então parabéns, eu tô super contente com o projeto, pode contar comigo sempre que você quiser. Ai, linda, muito obrigada, um prazerzão te ter aqui com a gente, e é isso galera, vamos voltar lá pra pista, e curtir o NWO, que acabou de começar, valeu! Tchau, 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 tchau!